Acabou de anunciar o Fernandinho, tá difícil ganhar uma imagem aqui. Fernandinho, tá de quadriculado, ele já passou aqui, já falou com a gente. Mas, não sei se vai dar pra captar nada aqui não. Fernandinho, sem dúvida, é um dos cantores, um dos ministros mais esperados dessa noite aqui. Por enquanto, ainda tarde, na Marcha pra Jesus 2011, direto do Rio de Janeiro, Cinelândia. Muitas cabeças na frente, mas é isso mesmo. Backstage, cobrindo pra você, ó o Fernando lá, ó. Negó a viola dele, a esposa dele também tá ali. Ele, como eu já disse, na moda do xadrez, tá na moda. É isso aí. Fernandinho faz chover na Marcha pra Jesus 2011, Cinelândia, Rio de Janeiro. Curte o som! O Robert, eu tô na frente ali, mas é isso aí. Fernandinho, como sempre, com um som muito forte, muito jovem, e hoje eu sou alegre do Brasil. Fernandinho faz chover na Marcha pra Jesus. Fernandinho faz chover na Marcha pra Jesus. Fernandinho faz chover na Marcha pra Jesus. 2011, o Backstage, cobrindo pra você, esse super bastidor da Pé.